Nós vivemos em um país tropical, em que o calor predomina na maioria das cidades por todo o ano. E não tem nada melhor do que passar os dias mais quentes se refrescando em piscinas, praias, rios e cachoeiras, não é? Por mais divertido e refrescante que seja, a água dos rios pode esconder perigos que muitas vezes nós nem imaginamos. E na hora do mergulho, toda atenção é pouca. E algumas dicas podem ajudar para que o seu banho de rio não tenha um final perigoso ou trágico. As correntezas fortes, pedras escondidas e animais estranhos são alguns dos riscos encontrados em rios. Eu sou a Thalita Flores e te apresento hoje os 5 perigos escondidos dentro dos rios. Número 1. Arraias. Você sabia que existem cerca de 39 espécies de arraias com ferrão? Com a aparência chata e cauda, parecendo um chicote, as arraias podem ser encontradas em toda a costa brasileira. E na maioria dos nossos rios, sabia? Dizem que além da dor, a vítima de uma arraia tem a cicatrização bem complicada, podendo ocorrer até problemas cardiorrespiratórios depois da ferroada. Se você quer uma dica, evite nadar nos rios quando a maré está mais baixa. As arraias ficam mais expostas assim. Lugares com muita lama também devem ser evitados. Ainda esse ano, Marisa de Oliveira foi ferroada por uma arraia no pé esquerdo, enquanto pescava em uma prainha em Itapura, em São Paulo. Ela conta que jurou ter pisado em um caco de vidro, mas quando a dor começou a aumentar, decidiu buscar ajuda médica. Ela só descobriu que tinha sido ferroada por uma arraia quando chegou no posto de saúde. Segundo Marisa, ela nunca tinha sentido tanta dor na vida. O machucado, que no começo parecia pequeno, foi aumentando em poucos dias. Depois de 15 dias do incidente, ela ainda teve que enfrentar uma cirurgia para cortar a parte necrosada do pé e que os antibióticos não conseguiram ajudar. Número 2. Jacaré açú. Dizem por aí que a carne do jacaré açú é bastante saborosa, será? A verdade é que quando eles nascem, esses jacarés correm risco de serem devorados por cobras e outros jacarés adultos, ainda no rio. Mas se engana quem pensa que eles ficarão inofensivos para sempre. Quando adulto, o jacaré açú pode medir até 6 metros de comprimento, pesando até 300 quilos. Esse jacaré normalmente se alimenta de caranguejos, peixes e pássaros. Mas olha, se você está pensando que está a salvo, aí que se engana. Jacarés são bichos agressivos e pelo tamanho podem se alimentar de praticamente qualquer coisa que consigam morder. Ou seja, é melhor tomar bastante cuidado. Número 3. Sucuri. Você sabia que as sucuris são uma das maiores cobras do mundo? E o que mais existe são lendas inventadas por pescadores sobre sucuris engolindo pessoas por aí. A verdade é que existe casos de sucuris atacando seres humanos sim. Seu tamanho e força, além de assustar, podem ser fatais. Acontece que essas cobras são muito ágeis dentro d'água. Com sua mordida, ela se prende e se enrola ao redor da presa, o que também pode matar por asfixia. Número 4. Peixes elétricos. Chamado de poraquê, o peixe elétrico da Amazônia pode medir até 2 metros de comprimento. Bom, esse peixe tem células musculares especiais que produzem e captam energia elétrica. As células conhecidas como eletrócitos ficam na cauda do peixe. E olha que interessante, a cauda de um peixe elétrico corresponde a 90% do tamanho do corpo dele. Eles podem produzir uma carga elétrica de até 1.500 volts capaz de matar um cavalo. Número 5. Peixe candiru. Esse típico peixe encontrado nos rios da bacia amazônica, conhecido como candiru, é atraído pelo odor da urina e pode causar sérios problemas aos banhistas de alguns rios por aí. Ele, que chega a medir até 12 centímetros de comprimento, pode ser confundido facilmente com outros peixes. E sabe como ele ataca? Bom, o candiru se sente atraído pela urina. Ele entra pelo órgão genital do homem ou da mulher provocando sangramento e principalmente dor. Muita dor. Quando ele se aloja no aparelho genital, sua retirada só é possível com cirurgia. Por se alimentar de sangue, o candiru causa pequenos cortes ao entrar no corpo, que pode provocar uma hemorragia e consequentemente a morte. E aí, depois dessa é melhor tomar muito cuidado, né? Até o próximo vídeo. Tchau!